Olá, meu nome é Max Macedo, sou médico veterinário e treino cães há 25 anos. Estamos aqui, como de costume, trazendo informações para melhorar o seu dia a dia e a sua vida com o seu maior companheiro, ou seja, o cão. Vamos lá, qual é a informação de hoje? Uma pergunta que eu sempre ouço, que as pessoas sempre me fazem. Qual é o melhor tamanho de canil para o meu cão de porte grande? Bem, eu tenho lá um pastor alemão, um Doberman, um Rottweiler, um Malinois, etc. Não existe uma regra, uma legislação específica. Nós procuramos trazer recomendações através de extrapolações de legislações ou de convenções de outros países. O que a gente sabe é que na polícia alemã, por exemplo, o canil preconizado para um pastor alemão é um canil com, no mínimo, 8 metros quadrados. E aí o que eu recomendo, com base na minha experiência pessoal, meus canis aqui todos têm essa dimensão, é que um bom canil para raças grandes seja de 2,5 metros por 3,5 metros, que dará um pouco mais de 8 metros quadrados. Com essa metragem, a gente vai ter um local adequado para o período de descanso do cão. Naturalmente, esse cão não pode ficar direto no canil, ele tem que se exercitar. Isso é um assunto à parte, que podemos tratar em outros vídeos. Com relação ao modelo de canil, bem, existem dezenas de tipos de canis diferentes. Não dá para a gente dizer qual é o modelo de canil melhor, mas sim aquele modelo de canil mais adequado à sua realidade. No nosso blog, nós disponibilizaremos diversos tipos de canis diferentes e estaremos à disposição para solucionar e responder perguntas sobre diversos assuntos caninos. E o canil, o tipo de canil adequado, não deixa de ser um assunto de interesse da maior parte dos proprietários de cães. Fica a nossa dica de hoje. Fica a nossa dica de hoje.